Claro que é com ele, meu brother, meu parceiro da dupla de dois e seu amado, né, bonitinho? Zé Armando Manucci, claro. Boa noite. Onde você tá? Você sabe que televisão é isso, viu, Rony? É fazer música, é fazer cultura, mas é mostrar indignação, é fazer a coisa viva. Rapaz, eu entrei aqui, Zé Armando tá todo mundo tão triste, sabe? Minha produção foi no velório, uma coisa maluca isso, rapaz? O que é isso? Me diga. Esse é o papel da TV, cutucar, provocar, fazer todo mundo parar e pensar. Um dia aqui eu provoco com tudo, provoco com essas histórias que eu chamo aqui toda hora de sequestro dos nossos haveres, de confisco, porque você tem, você paga uma fortuna, e eu posso falar porque eu pago, então, e pago muito bem, tudo comigo é com nota fiscal, não tem conversa, só que eu não tenho saúde, porque eu morro na fila, né, esperando. Eu não tenho segurança, tá aí explicada a morte do menino aqui, e eu não tenho educação. Serviço do Brasil. Ah, socorro. Mas estamos no nosso papel de informar e provocar. Tá informado, tá desabafado, vamos pra alegria agora. Vamos lá. Bom, uma coisa que eu, pessoalmente, queria saber, foi tudo tão celere, tudo tão rápido, essa estreia do Marcelo Adnet, parece que deu, o dentista mascarado, parece que deu audiência mesmo. Deu audiência, deu 17 pontos, Rony. Pô, olha... Era a expectativa, todo mundo que, assim, esse namoro do Marcelo Adnet com a Globo vinha já de dois anos, né, eles queriam, queriam, toda hora surgia isso, e ah, é boato, não vai, vai, vai ter um programa, vai ter um quadro no Fantástico, tá lá na série, é uma aposta da Globo, eu acho que se gerou muita expectativa, né, tanto que deu audiência, deu 17 pontos, muito mais do que o Cacete Planeta dava ali nas sextas-feiras. Então, nesse ponto, funcionou a estratégia. Mas eu acho que o... Eu conversei com várias pessoas, eu saí na sexta-feira, falei assim, eu acho, eu terminei de assistir a série, eu falei assim, me incomodou alguma coisa, não mexeu comigo. Eu falei, pô, mas se ele é o protagonista, por que que a Thaís Araújo apareceu mais? Eu falei, não, mas... Eu falei, não vou escrever nada no meu blog. E não escrevi pra esperar o sábado, pra ver a minha reação nisso. No sábado, começo a conversar com as pessoas e todo mundo fala a mesma coisa. Não, mas a Thaís Araújo tava melhor, foi ela que se destacou. Pô, mas tinha piada de duplo sentido, alguns palavrões no ar. Então, é uma série que tem tudo pra dar certo. Porém, o primeiro episódio deixou muito claro, precisa de ajuste. O texto ainda... Ainda falta, precisa de alguma coisa. Alexandre Machado e a Fernanda Yanke. E a minha queridinha, né? São dois consagrados autores desse segmento. Mas eu não sei se gerou expectativa demais com o próprio Adnet, com o formato que seria revolucionário. Lógico, lógico, porque estreia sempre gera essa expectativa. Eu acho que... Mas eu acho que a Thaís tava melhor. A Thaís foi o grande destaque da noite. Eu não vi, que pena, eu não vi. Bom, eu tô falando da Flor do Caribe também, que aconteceu tão aguardado o encontro, né? Do Cassiano e da Esther. Pegou a novela agora? Pegou, eu acho que pegou. No encontro ontem, por exemplo, deu 26 pontos de média. Bárbaro. Subiu, tava lá, né? Lembra? Começou com 18, 19, 21, passou pra 22 e agora 26. Claro que o desafio de toda a equipe, e essa é a cena do capítulo de hoje, porque aí os dois ontem termina lá na Beriga, eu não quero mais você, né? Porque ela tá casada, e aí na madrugada, nas primeiras horas da manhã, os dois se encontram na praia, rola o beijo, ela foge do beijo. Mas o Walter Negrão foi, ele botou uma frase ali, ele foi pontuando com algumas frases, e num momento ela para, ela fala assim, falando com a mãe, ela fala assim, mas mãe, como que eu ia imaginar que ele ia voltar? Sete anos se passaram, e agora? O que é que eu vou fazer? Esse e agora? O que é que eu vou fazer? É o gancho pra novela inteira. Então, quem assistiu, e a novela bateu recorde de audiência, com pequenas coisinhas de texto, prendeu o telespectador. Tava um capítulo impecável, bem amarrado, com o propósito de, é uma virada, é um momento importante, eu posso fisgar o telespectador. Tem um amigo meu, João Gordo, que é um dos jurados do Ídolo Kids, né? Sim. Do Ídolo Kids. O que você acha da nova temporada? Estreia agora, domingo, segue o esquema da primeira, mas eles vão usar, tem dois repórteres infantis, agora duas crianças pra conversar com as crianças, pra registrar, na Recorda eles estão muito empolgados com isso. Vai ser no domingo, antes do Gugu, às duas e meia da tarde, das duas e meia às três e meia, e diminui um pouquinho o Tudo A Ver. Acho que o horário é melhor do que durante a semana. É? Eu acho. Durante a primeira temporada, tava às quartas-feiras, no horário nobre. Eu acho que no domingo, à tarde, vira uma... tem mais atrativo. Você tem a família toda ali. Você tem a família toda. E é meio isso, esse horário clássico para assistir o micrograma. O The Voice funcionou nesse horário. Então, tem ali, eu acho que é uma boa... foi estrategicamente achar um horário bom. Claro que televisão, Rony, muita coisa é planejada e não acontece. A gente tem que esperar a estreia, mas eu acho que a escolha do horário foi certa. O formato vem aí com as mesmas coisas, afinal, vai ser lá nos Estados Unidos, na Disney, num dos parques da Disney, tem um simulador do America Idol, que é a sensação nos Estados Unidos. Exatamente. Então, eles passarão lá seis dias, os quatro finalistas vão brincar, tudo que é. Vão passar nos brinquedos e o programa vai ser gravado no simulador, no America Idol. Bom, na última segunda, estreou agora o programa diário do João Kleber, que é Você na TV. Você na TV. Você assistiu? Assistiu, Rony. Por dever de ofício, você tem que assistir. Por dever de ofício. E eu acho que, assim, o que eu vi ali foi uma mistura de tudo e uma mistura de nada. Sabe? Tinha um pouco de casa de família, tinha um pouco de Fátima. Não. Não gostei. Esse é um programa que está no horário errado. Botaram um telebarraco no período da manhã e isso não vai funcionar. Ah, primeiro dia, quadriplicou a audiência, saiu de zero ponto alguma coisa e foi para um ponto alguma coisa. Mas não é o programa agradável para o período da manhã. Porque tem conflito de amigo, dessa vez não tem o teste de fidelidade, mas tem o teste de amizade. Eu vou lá para saber se você é meu amigo e aí a gente vai e quebra pau. Isso logo de manhã não funciona. Logo na abertura, além do começo, tinha aquela... Ah, eu vou ter uma assistente de palco, quer uma cachorrinha, muito parecido com a Ana Maria Braga. Né? O cenário lembrava o... E você na TV é o nome de um programa português, de grande sucesso, que é de telebarraco também no período da tarde. O cenário até em meia arena lembra um pouquinho isso. Que o João morou lá há muito tempo, né? É, que ele morou lá há muito tempo, né? Então traz essa influência. Por isso que eu acho que é a mistura de tudo e ao mesmo tempo a mistura de nada. Engraçado. Sabe que é um dos grandes humoristas. Ele é um dos grandes humoristas e deveria... Engraçado, essa história da televisão não mostra que na verdade ele é. O primeiro programa que ele fez na RedeTV, que era um programa de humor, ali era o máximo dele. Era perfeito aquele programa. Agora esse, escreva, não vai pegar.